Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jair Samaraes. Pessoal, estou aqui hoje, Rubici, comunidade de vacas gordas, onde tem um rodeio aqui, a gente estava passando, e a gente vai filmar um pouco aqui desse lugar, vai conversar com algumas pessoas locais aqui, e vamos junto! Pessoal, não esquece aí, se inscreve nesse canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo nesse estilo. Aqui tem vídeo da roça, aqui tem vídeo, tem mais de 500 vídeos nesse canal, tá certo? Tem uma igreja aqui, você que é daqui, pessoal, você deixa um comentário pra nós, o nome dessa igreja aqui, pra gente saber qual que é o Santo Padroeiro e tal, uma comunidade bem, bem antiga. E vamos junto aqui! Então pessoal, vamos chegando aqui, o rodeio está logo em cima aqui, um lugar muito bonito aqui. Vamos, ó, os acampamentos ali, não sei de quem que é esse rodeio, não sei os promotores, mas já vamos descobrir já. Olá, tudo bem? Forte! Olá, tudo bem? Como é que é seu nome? Emerson. Seu Emerson. Cara, que legal, olha o tamanho do teu cavalo, você quer um petiço ou um petiço? Petiço. Petiço? Onde é que você mora? Eu moro aqui no Rubici. Você mora no Rubici? Sim. Tá, o que que tá acontecendo aqui hoje? Conte pra nós. Um rodeio. É, de quem que é o rodeio? Dei, não sei. Ah, tu não sabe? Não. Tá, vamos descobrir, porque eu também não sei. Fala pessoal, tudo bem? Olha a visão panorâmica aqui do rodeio. Cara, tanto de gente que tem aqui hoje. Meu pai de céu. Uma baixada que vai com as gordas em Rubici. Tá certo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Como é que é o nome do senhor? Joaquim. Seu Joaquim. O senhor é daqui do Rubici? Isso. Tá. Conte pra nós aí o que que tá acontecendo hoje aqui. Putz, esse aí quem vai falar melhor é o meu amigo aqui, o Delvio aqui, ó. É. Ô Delvio. Delvio. Tudo bem? É que maluco. Tudo bom. Fala aí, amigo. Escuta, como é que é o nome desse CTG aqui? Isso aqui é a Estância do Lava Tudo. Estância do Lava Tudo. E ele promove o rodeio uma vez por ano? Uma vez por ano. Tem uma festa uma vez por ano. Isso aí já é tradição. É todo ano. Só que agora, nesse momento, eles estão fazendo a homenagem que o patrão, o proprietário da cancha faleceu, ó, há uns 10 meses atrás. Como é que era o nome dele? Eniovan José de Oliveira. Eniovan. José de Oliveira. Daí a família dele. A família dele e os outros membros do Piquete estão prestando uma homenagem lá pra ele agora. Ah, que legal. Como é que é o nome do CTG do senhor? Campes Catarinense. Campes Catarinense. Daqui? De Urubici. De Urubici. Campes Catarinense, se eu não me engano, é famoso, né? É famoso. É, eu já vi. Tem uns quantos caras lançador aí que saem pra fora daqui? É, do Campes Catarinense. Saiu, inclusive, na televisão, né? Sim. Quanto que vocês promovem? Aqui é só, ali, a abertura sempre é em outubro, final de outubro, último final de semana de outubro e o encerramento sempre é lá. Você sai dois rodeios por ano? Não, isso, o CTG lá, o Campes Catarinense, é dois. É a abertura e o encerramento. É no mês de outubro e no mês de março. Quanto CTG tem aqui? Aqui, o que eu conheço aqui é o Campes Catarinense, aí tem o Minuano Catarinense, que são os aqui, tem o Presida da Serra, que é em Bom Jardim, e aí tem os outros aí, o Rufino, o Lars, pra aqueles lados, né? Santo Isabel. Como é que é o nome do senhor mesmo? Delve. Seu Delve. Qual o sentimento que o senhor tem em estar num rodeio, assim? Ah, esse aqui é uma tradição que já faz muito tempo, que já veio antes, quando os pais da gente já frequentavam, né? Tem muita gente fazer amizade e assistir os outros vassalhos. O senhor traz a família sempre? Sempre. Essa aí é a sua turma aí, no caso. Oh, tudo bem, gente? Eu vou dar uma filmada, eu tô vendo um churrasco lá, eu vou dar uma filmada. Vocês acham sempre deem uma carninha, sim? A churrasqueira sempre tem que estar junto, ela chega primeiro que nós. Família reunida, aí vocês fazem um churrasco? Churrasco, na janta, às vezes é churrasco na janta também. É, aí a gente vê o churrasco. É que aqui, quando a gente vem acampar, faz mais de churrasco que é pra não dar serviço pras manhã, pra não levar louça. Ah, tá. E aí é só a carne com pão. Só a carne. Não, beleza. Eu agradeço aí, senhor, pelas palavras. Eu vou dar uma filmada aí nessa cancha. Muito bonito aqui o Vacas Gordas, né? Olha só, pessoal. Muito... Eu gostei bastante. Eu vou dar uma caminhada aí, tá? Obrigado, abraço. Olha aqui, pessoal. Olha como é uma melancia. Aqui tem um... Como é que é o nome desse rapazinho aqui? Heitor. Oi, Heitor, tudo bem? Tá boa essa melancia? Que legal. Um abraço pra você aí, tudo de bom. Você é seu filho, no caso? Ah, tá. Ó, o Heitor tá famoso aí, ó. Ó, pessoal, aqui tem uma farofa. Aqui tem uma carne, ó. Olha só. Ô, pessoal, mas não é... Não tá meio tarde esse churrasco aqui? Você tem pra ir vendo uma cerveja e comendo as carnes. Ah, pode ser. Daí, mas olha... Que hora é sua? Três horas, né? Três horas? Três horas da tarde. E tem carne que, ó... Vocês já almoçaram, no caso? Não. Já almoçaram, né? Nossa. Como é que é o nome do senhor? O meu é o Sebastião. Sebastião. Onde é que o senhor mora, Sebastião? Moro lá, Jado Liso. Lajado Liso? Por que que é Lajado Liso, mano? Ah, agora eu não posso nem explicar essa aí. Por que é o Lajado Liso ali? Lajado Liso das Pedras? Ah, Liso das Pedras. Aham. Vocês moram no sítio, assim, na roça? O que é que vocês fazem lá? Ah, temos com gado, maçã. Ah, vocês plantam maçã? É. Olha só, pessoal. Vamos andando aqui. Vamos dar uma filmada aqui. Vamos conversar com as pessoas. Depende do jeito que tu vai botar essa filmagem. Nós temos um canal no YouTube. Daí nós temos como objetivo valorizar o homem do campo. É filmagem rural que a gente faz. Daí a gente tava passando aqui, viu o rodeio, né? O senhor... O que que é o tradicionalismo pro senhor? Ah, pra mim é tudo. É. Pra mim é um esporte saudável. É. Esporte de amigos, não... Juntar família. Gente se diverte. Como é que é o nome do senhor? Paulo Roberto Cabral. O senhor é de onde, seu Paulo? Sou de Natural de São Joaquim. Ah, sou de Natural de São Joaquim. São Joaquim. E daí os... Bom Jardim da Serra. Ah, se eu criei em Bom Jardim. Bom Jardim da Serra. E aí nos finais de semana, quase sempre o senhor vai pro rodeio? Quase sempre. Quando não é gato, é vaca mecânica. Ah, é? Vaca mecânica. Nós brinquemos direto, todo final de semana. Nós fizemos duelinho de vaca mecânica, quase todo final de semana. Agora dia 12 tem outro de vaca mecânica. Quando não é na cancha, é na mecânica. Aham. E daí o senhor é feliz nessa lida aí? Porra. Mais do que feliz. Qual que é o melhor momento que o senhor acha no rodeio, assim? Ah, quando a gente tira... Ganha um título. É. O seu objetivo, o senhor vem pro rodeio tentando... Cara, ganhar um título é emocionante, mas eu venho pra participar. É. Pô, esse daqui eu vim nem pra laçar, mas quem gosta não aguenta. Não aguenta. E já calçou a bota e tal e coisa e já tá pronto pra laçar? Ah, não. Eu gosto de andar assim, trajadinho sempre. Ah, é? No dia a dia também? No dia a dia não, porque daí o serviço não convém, né? Não, é... Eu trabalho em pomarca aí... Ah, o senhor trabalha com a maçã. Com a maçã daí não convém. Trator lá. Trator, mas fazenda sempre ando trajadinho. Quando eu trabalhava em fazenda, tu vai virar trajadinho. Uhum. Eu gosto de andar trajado. É um... Porque o traje gaúcho é um social, né? Aham. O traje gaúcho é social. Qualquer... Qualquer evento... Social, se tu tiver de gaúcho, não precisa que tu tá de calça social, gravata, nada. Tendo trajado de gaúcho é um social. Daí eu não gosto de usar social, uso... Gaúcho. Gaúcho. Qual é o CTG que o senhor faz parte? Presília da Serra, bom, Jardim. Ah, Presílio da Serra. Beleza, um abraço pro pessoal do Presílio da Serra, né? Obrigado. Valeu, um abração. Boa tarde. Boa tarde. Quem que é o senhor? Eu sou o Edson Costa. E o senhor... Qual é porteira? Capra de Nenço. Ah, tá. Tem uma cancha aí pra frente do Pericó um pouquinho, três quilômetros. O Pericó é perto da onde? Aí... Ele faz... É entre meio Urubici e São Joaquim aí. Ah, é pra dentro aí. Aí pra frente. Pra frente. Pra frente. Aqui dá vacas gordas. Eu tenho uma família que laçamos em família, né? Eu tenho o filho e a filha que também laçam, o velho, a ginora, tudo. Fazendo parte da tradição que... A família inteira daí? A família inteira. Tem uma netinha de seis anos também que já laça. Quero que vocês vejam ela laçando. Muito laçadeira, menininha também. Nem que seja mais oficial, nunca vai ser mais. E é isso aí. Nós, a tradição, nós gostamos muito dela, né? É onde só tem amizade. Povo diante... Povo bom. Da tradição, né? Porque em inglês a tradição só tem gente boa. É uma forma de... Principal de unir a família, né? Unir a família. Vocês aqui é a barraca de vocês, no caso, por aqui? Não. Mas é como se fosse um estilo assim, né? É, fosse um estilo... Obrigado, viu? Um abraço pro senhor. Fica com Deus. Pra vocês também. Boa tarde. Boa tarde. Quem que é o senhor? O José do Crescento de Souza, o famoso Zé Chorão. Zé Chorão. Por que Zé Chorão, homem? Choro muito, né? Quando os caras pedem 10, eu dou 20. Por isso que eu sou um Zé Chorão. Ah, por isso que o senhor é Chorão. Que beleza. E daí o senhor vai sempre nos rodeios? Ah, sempre. Desde quantos anos? Ah, uns 16 anos eu participo de torneio. É. Como é que era o torneio lá quando o senhor começou? É um pouco diferente, né? É um pouco diferente, né? Naquele tempo era tudo torneio, era tudo na base da amizade, o gado era ganhado pra correr. Hoje tem que pagar o gado, o aluguel de gado, cobrar pra laçar e antes não, era tudo de graça. Ele se tornou um esporte caro, né? É, hoje... O gaúcho que sai de casa, que nem o senhor, né? Um tradicionalista que o senhor que sai de casa, ele se tornou um... Esse se tornou caro, né? É caro porque, você vê, e tem que ser porque a pessoa que faz a festa se não cobrar, não tem como, porque antigamente a premiação era um troféu, uma lembrancinha e hoje não, hoje é em dinheiro, você tem que pagar, então por isso que tem que cobrar e gado é tudo alugado, antigamente todo mundo dava gado pra... O gado que corria na cancha, que nem aqui, né? Era tudo... Tudo doação. Tudo doação dos fazendeiros, dos amigos, né? Se fazia por consideração, né? Consideração, era um esporte, um tradicionalismo, hoje já parte muito já pra uns outros negócios, né? Uma pessoa que vem pro rodeio, o senhor deve ter essa noção, vem pro torneio, né? Hoje, o que que ele gasta? Um gaúcho gasta pra vir laçar num domingo, assim? É, que nem aqui, por exemplo, não é tão caro, mas se você sair fora, menos de mil real, você não... Não gasta por dia. Não escapa. É. Porque eu soube, tem laçados aí de dez mil real a inscrição. A inscrição. A inscrição. Claro que a premiação é muito grande, é um milhão de... De reais? De reais, prêmio, mas... Então eu acho que o torneio, ele ficou difícil de fazer por amor, né? É, não tem quase como fazer por amor, né? Porque os gastos é muito grande. Antigamente, você vê, todo mundo dava gado. Hoje, as pessoas de idade já se foram tudo. Então já ficou pra filho, pra neto. Então, diminuiu muito os pecuaristas, né? Aham. Porque dividiu, né? Os terrenos foram divididos, né? Divididos. A sua propriedade é aqui perto? Não, é lá no Baiano. Aonde que é o Baiano? O Baiano é da igreja pra cima, ali, assim. Ah, tá. É de Urubici pra frente, lá. 40 anos eu faço parte do CTG, sempre da patronagem, né? Como é que é o nome do CTG? CTG é Campestre Catarinense. Ah, o senhor faz parte do Campestre. Famoso, né? O Campestre, né? É o dos mais famosos aqui da região. O que tem o maior número de piquete é o CTG Campestre Catarinense. E, com o outro, uma honra hoje, o presidente do MTG é filiado ao CTG Campestre Catarinense, o Alex Correia. O Alex Correia. Ela é daqui, né? Daqui, fui capataz. E quando ele foi patrão do CTG Campestre Catarinense, foi capataz. Então, a gente fica muito contente por ele hoje ser presidente lá do MTG. O senhor fica com Deus. Muito prazer, viu? Prazer. Olha só, pessoal. O pessoal tá dando uma armada aqui, pessoal, de apresentação. Olha só. Olha só, pessoal. Aqui é uma apresentação, na verdade, que eles estão fazendo aqui. Dizem que deve ser uma apresentação da família. É a nossa frente, ele vai jogar. Olha só, pessoal. Show de bola, hein? Ali, ó, o gurizinho. Pessoal, a intenção desse esporte é unir a família, onde todos têm categoria pra todos. Gente, a gente ficou num lugar privilegiado aqui pra filmar, hein? É que é um canhoto, ó, pessoal. É que é um canhoto, ó, pessoal. E veio uma em alta velocidade aqui, pessoal. Vamos ver, mas tá vivo. Descendo, é isso aí? Vamos ver o Sr. Jorge Lossão. Vamos filmando a armada do Sr. Jorge aqui. Vamos ver o Sr. Jorge Lossão. Vamos ver o Sr. Jorge Lossão. Vamos ver o Sr. Jorge Lossão. Olha o gurizinho. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Quem que é o Sr.? O Sr. Eloy Tadeu Costa. Ah, o Sr. Eloy. O que que é o tradicionalismo pro Sr. e pras pessoas que vivem em Urubici? O tradicionalismo, pra mim, é uma das coisas mais importantes que tenho na minha vida. Que a gente que se criou nisso, né? Que nasceu nisso. E ali da campeira. E ela envolve um monte de coisa, né? Envolve a família. Pra mim não tem coisa mais bonita que tá aí hoje aí no atampamento. Tomando uma boa canha, comendo uma carne. E preservando o nosso tradicionalismo. Aqui não tem droga. Aqui tem bagunça, tem brincadeira, tem piadas. Música, gaita, violão e droga que não tem. Pois é, é um encontro de família, né? Esse que é o fundamento disso, né? É, é um fundamento que eu sempre digo. A gente tem que dar sequência, né? Porque as coisas, as coisas raízes, de tempos atrás, elas estão encurtando, né? E a gente percebe que existe uma decadência nesse sentido. Então precisa que nós, pais, a nossa geração, incentive os filhos e os jovens a permanecer nessa tradição. Isso é uma cultura que, pra mim, é a melhor que tem. É, porque enquanto um piá, uma criança, ele tá lidando com um cavalo, né? Tá correndo atrás de um boi, ele tá deixando de procurar... E até porque, assim, aqui, esse é um esporte que ele permite lançar três gerações juntos, né? Tipo, vou, meu pai não lança mais. Mas, por idade, poderia ainda. Meu pai, eu e um filho meu, né? E daqui a pouco já é o próprio método. Aí, em algumas situações, já aconteceu de quatro gerações. No mesmo esporte, entendeu? Isso é muito raro, né? Isso é muito raro. Ô, muito obrigado pelas palavras. Um abraço pro senhor aí. Valeu. Um abraço de bola, obrigado. Então, pessoal do canal, peço pra você que tá do outro lado, que deixe seu like, que o compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo nesse estilo, tá? Grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu, aqui vem um burizinho aqui.